Os primeiros três jogos Tomb Raider, todos com visuais atualizados, estão chegando em uma coleção muito ousada. Assumindo o papel da destemida arqueóloga Lara Croft, você viaja pelo mundo, enfrenta inimigos mortais e lendas ainda mais perigosas. Escale montanhas, dê mortais e mergulhe em missões arriscadas abrangendo diferentes países e mitologias. Durante a jornada, resolva quebra-cabeças para descobrir tesouros do mundo antigo e desvendar mistérios perdidos na devastação do tempo. Esta trilogia fielmente remasterizada vem com todas as expansões e níveis secretos para cada jogo. Você também pode alternar entre a aparência original poligonal e os visuais atualizados a qualquer momento. Tomb Raider 1 ao 3 Remasterizados, estrelando Lara Croft, será lançado no dia 14 de fevereiro de 2024. Já disponível para pré-venda em todas as plataformas. Legendado por TIAGO ANDERSON